Eu não achei nada até agora, meu Deus, eu só fiz isso! Ah, eu achei um lugar que precisa de uma bateria! Meninas, eu cheguei perto do bebecinho com... Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para ver mais um recém de Roblox, e eu estou aqui de Mamayam! Olá, pessoal, tudo bem? E de Mamayam! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no jogo da Nani! Isso mesmo! No caso, pessoal, é a Babá Maluca que vai estar perseguindo a gente, e nós vamos ter o que escapar dela! Será que a gente vai conseguir? Tomara que sim, pessoal, então bora lá! Bora lá, galera, a gente está aqui numa... Um laboratório, parece? Não, é uma estação espacial, gente! É uma estação espacial! Ih, meninas, vocês são o quê? Vocês são os bebezinhos, né? Bebezinho! Eu sou bebê! Eu também! E você? Você também é bebezinho! Será que vai a gente? Onde é que eu estou? Ó, precisa de um cartão vermelho aqui, Ju, se você achar o texinho! Esse é o maior do Among Us, parece, né? Ó, pai! Será? Você não é bebê coisa nenhuma! Ele não é bebê! Eu sou um bebê crescido! Crescido, gente! Ele é nossa babá, Ju! Tá... Aqui, ó, é o Among Us aqui, peraí! Ah, é verdade, parece mesmo! Gente, eu estou procurando... Ai! Tá, aqui precisa de outro cartão! O que faz isso aqui? Ai, ai... Parece a espacionave do Among Us mesmo! Parece, parece! Eu não achei nada até agora! Meu Deus do céu! Ah, eu achei um lugar que precisa de uma bateria! Meninas, eu cheguei perto do bebezinho... O que aconteceu? Ah, o pai já me pegou! Já te pegou? Ai, pessoal, eu abri a porta bem na hora que o pai apareceu! Ai, que azar! Ju, você deu muito azar, Julinha! Eu dei, gente! Nossa! Eu não achei nenhum item até agora! Vem aqui, Cris, que eu te ajudo a encontrar o item! Tinha um cartão aqui, ó! Gente, muito difícil esse jogo! É isso, mãe, pega isso! Pega lá! Onde que serve isso aqui, será? Você achou um cartão? É numa porta principal, não é, não é, não é! Não é aqui? Não, vai aí! É o keycard que você achou? Eu não achei nada ainda! Achou sim! Aaaaaaah! Vai, corre! Pra cá, pra cá, pra cá, não! Mas você tem que tirar um item da mão pra abrir! Aaaaaaah! Não, não fez acerto! Aaaaaah! Ah, menino! Cai, mãe, cai! Como que você escapou? Ai, gente, esse mapa não tem muito pra onde sair! Não, pessoal, não deu! Não acredito! Bora lá, pessoal, já peguei aqui um cartão! Boa, boa, agora sou bebezinho, sou bebezinho! Vambora! Você é bebê, pai? Você é bebê? Boa! Dá pra pegar mais de um item? Aaaah... Olha, eu já não sei! Eu... Deixa eu ver, não achei nada ainda, achei que era algo, mas não é... Eu tenho... O quê? Aqui a porta abriu, eu tenho um pé de cabra! Traz aqui, Ju! Traz aqui, tem uma porta escrito a saída! O pé de cabra vai ali junto com o cartão! Onde que a saída? E eu achei o cartão! Aaaah! Cuidado, Ju! Pera aí, pera aí, eu vou colocar aqui, ó! Gente, eu ali tenho... Ah! Ah, tinha um cartão aqui! Ah, não! Precisa de um que tá escrito assim, main keycard, cartão principal. Aqui, Ju! E esse cartão, será que é aqui? É aqui que usa? Isso! Ah, beleza! Ah, eu da Ju! Ok, pessoal, agora a gente precisa de um cartão principal, certo? Isso, isso aí! Eu tô com o cartão na mão! Mas ele é o branco que você tá, né? Acho que é! Ah, é aqui, ó! É aqui! Aonde? Aqui, ó! Atrás, atrás, atrás! Não abre essa porta! Pra cá? Ah, tá, tá, tô indo! Cris, se tiver com o cartão, não abre as portas, tá? Ah, beleza! Bateria! Bateria! Eu vi algum lugar pra colocar bateria, Ju! Vamos pegar uma bateria também! Algum dessas salas, tem um gerador! Tá, tem um gerador... Ok... Não é aqui... Vamos indo, que a gente vai conseguir escapar, gente! Será que é ali? Ali tá vermelho! Ah, pode ser! Cuidado do seu amigão que persegue lá, hein? Não é não, era um gerador mesmo! Não é aí não! Não é aqui? Vai aqui, gente! Era onde tem... Aqui, aqui, Ju! Volta pra trás, volta pra trás! Tá! Abre a porta... Tá, vou abrir a porta... Sim, é aqui nessa sala! Ah, nessa aqui? Aqui, ó! Bateria aqui! Bateria! Saindo da secundária! Aí liga o botão! O quê? Eu tô perdido, meninas! Então, eu também não sei muito o que fazer, não! Mas a gente só tá achando os itens! Tá, vem pra cá, pessoal, liga esse aqui... Ah! Ah! A Ju achou mais um cartão! Boa, Ju! Eu achei um cartão que tá brilhando, tá falando cartão principal! Ah, boa! Eu achei o amigão, o amigão tá ali! A babá? Você achou a babá? Aham, aham! Oh-oh! Pode, pode! Papi, volta pra aquela sala! Ah, beleza, tô indo! Será que a gente vai escapar já? Será, gente? Ah, será? Tô chegando! Não escapa sem mim, por favor! Será que é a saída? É a Ju, é a saída, Texinho! É a saída! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, Ju, tamo te esperando! Ah, tem uma... Tô chegando! 3, 2, 1 e cheguei! Ah, moço! Ele veio por trás! Ah, já foi! Boa! Tá, pessoal, conseguimos! Boa! Bora lá, galera! Começou e a gente tá aqui no Kindergarten, pessoal! Kindergarten! Tá na creche! Professor Texinho, veio para a aula de ciência! Ah não, mas o Texinho tá em todo lugar, gente! Veio para a aula de ciência! Gente, é o pai de volta, não acredito! Mas ele pegou todas as vagas disponíveis de babá? Isso, eu peguei! Assim não dá não, gente! Quem ficou? Tem uma chave aqui, se alguém quiser, uma chave azul! Ah, eu quero uma chave! Onde que tá? Eu tenho pé de cabra! Cris, tá aqui a chave! Eu não quero mais não! Nossa, Julia, volta aqui! Eu não quero mais não! Não, desisto da chave! Eu tá aqui, Julia! Não, desisto da chave! Eu, hein, gente! Peraí! Peraí, peguei! Ô, babá, você podia tomar um banhinho, né? Tá um pouco sujo, gente! Ué, mas tá com... Isso é estranho! Tá, acabou a água! Acabou a água! Isso é muito estranho! Calma, calma! Como é que contrataram você? Então, que absurdo! Isso aqui é porque eu tava na aula de culinária, massa de tomate! Peguei mais um banho aqui! Ah, entendi! Massa de tomate... Massa? Massa de tomate... A aula de culinária! Estamos preparando comida italiana, italiana! Ai, meu escorregador! Vou brincar! Você vai brincar, mãe? Eu vou! Que brincar o quê? Não é pra brincar? Não é de brincar agora! Tá, mas é difícil! Ó lá, ó lá! Vem aqui! Uma vez é que saio! Meu Deus! Pronto! Meu Deus do céu! Não, eu ia abrir a porta! Você tinha chave azul? Ah, mãe! Ah, eu tinha! Ah, deu azar, deu azar! Tá de brincadeira! Olha, eu acho que só falta a Ju! Uh oh! Deixa eu ver... Vamos ver se eu acho ela! É só a Julinha! Será que a Julinha vai escapar da creche, gente? Vai, vai! Nossa, mas se tiver a chave azul... Gente! Pega a chave azul, pega a chave azul! Eu não sei onde tá! Tá aí, tá aí, tá aí! Tá aí, tá aí! Não sabe? Uh, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Boa, boa, boa! Cadê a dona Júlia? Agora você não seja pega! Não! Ó, a portinha da saída que eu estou agora... Ah, eu não posso falar onde eu tô, né? Eu espero que essa babá seja demitida! Não, nada a ver, nada a ver! A gente não quer comer macarrão com molho hoje, viu, babá? É, papi! Tá bom, tá bom! Eu não quero espaguete! Não quer espaguete, beleza? Não queremos espaguete, quer dizer, eu já não quero mesmo, né? Não, espaguete não é bom! Júlia! Você já achou a chave azul ou não? Tá procurando ainda! Não! Não, ela deve tá abrindo! Quando a Júlia fala assim é porque ela já tá abrindo todas as portas lá! Eu não achei nada, gente! Não achou nada! Não sei o que você tá querendo dizer não! Crowbar! Crowbar! Que legal essa parte! Nem cheguei a ir aí! Qual a parte? A Júlia tá no guindaste, então! Guindaste? Tem guindaste? Não sei! É, se você falou assim que você nem chegou deve ser uma área diferente, né? Não, mas eu não fui em vários lugares! Tchau, 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 tchau! Conseguei, pessoal! Boa, Júlia! Boa! Estamos no hospital, galera, então bora lá! Bora, bora, bora! Bora, Júlia, tô aqui junto com você! Eita! O quê? Eu sou a nova contratada! A nova contratada quer dizer a professora babá, não sei o que ela é! Ela é uma babá, pai! Crianças! Oi! Preparei um mamazinho quentinho pra vocês! Vocês estão com fome, né? Eu não quero, eu não quero, obrigado! Eu também quero não! Quem que tá aqui? Que aí eu já vou dar uma mamadeira pra você... Vai dormir agora! Eu vou embora! Descansar! Eu vou embora! Gente, será que a mãe já pegou? Eu vi um bebezinho correndo aqui! Você tá com fome, né? Não era um bebezinho cowboy, não, né? Vem aqui! Não era um bebezinho cowboy, não! Não era um bebezinho cowboy, não! Não era um bebezinho cowboy! Ah, mamadeira pra você, bebê! Que susto que eu levei! Meu Deus, pai, você não vai... Agora, eu sei que tem mais uma bebê por aqui... Não sabe não! Que se chama Júlia, está aqui na minha lista! Que se chama Júlia! Ju, só tem você! Não sabe não! Só tem você, Julinha! Ah, bebezinha! Eu fiz uma mamadeira gigante pra você! Nossa, eu ju... Não quero! É muito ruim, é muito ruim, não aceita! É muito bom, quentinho! Não aceita! Eu não quero não, gente! Eu amo crianças! Não ama não! Eu amo sim! Não ama não! Eu não tava vindo pra cá! Ju, você deu mó jibre nela! Sério? Ai, ai... Como assim, cadê ela? Corre, gente, corre! Ela desapareceu! Corre, corre! O que você tá procurando, Ju? Qual item? Ai, achei, achei, achei! Boa, boa, boa! Já passou do horário de naná! Passou não! Passou não! Agora tem que mamar e dormir! Sim, senhora! Cadê você? Ah, eu tô, sabe? Por aí, tirando uma soneca, gente! Cadê a professora babá, Cris? Por que eu não consigo abrir essas coisas? Será que a chupa aqui? Ela tá com dificuldade pra abrir porta! Será que a chupa aqui? Não, aqui não dá pra abrir! Não, tem que tirar essa mamadeira da minha mão aqui, que eu acho que abre! Vou abrir! Ju, tá tudo certo aí, Ju! Ó, tem um moço dormindo aqui! Sério? Acorda, moço! Que a mamadeira também é! Cadê essa última criança? Olha, mãe, eu não sei! Eu tô aí em algum lugar! Quem é? Você pegou aquele índio, Ju? Opa! Passou do horário! Eu vi, hein! Eu vi! Você viu não? Eu vi uma bebezinha aqui! Viu não! Tá embaixo da cama, não! Ah, que ele só tava no gibre! Entrou no buraquinho! Ah, eu vi! Não! Tô indo! Ela viu você virando, Ju! Tô indo! Ahhhh! Acorda, senhor! Acorda! Você quer um brinquedinho? Vou deixar um brinquedinho aqui pra você! Ju! Oh, o moço tá acordado! O que ele faz depois que ele acorda? Ele tá acordado! O que ele faz depois que ele acorda, será? Ele abre aquela porta ali, pai! Ele desapareceu! Gente, ele era mágico! É mágico, mãe, você viu? Nossa! Eu queria expectar a crise, mas não tá deixando! Ele desapareceu! E aí, mamis? Cadê você? Eu fui embora! A Ju foi tomar um cafezinho! O homem deixou um cafezinho! Foi tomar um cafezinho? Foi, foi! Fui tomar um cafezinho! Pera! Ela não tá aqui, ela não tá aqui! Eu tô fazendo outras coisas, mãe! Ih, ela tá lá longe já! Lá longe! Tô quase abrindo a porta já! Pera aí! Bom, Ju, essa aí é a porta final! Vai, Ju, abre! Eu vou dar, mamã! Cadê? Abre, Ju, que é a porta final! Onde, afinal? Cadê? Olha aqui! Olha aqui! Ahhhh! Mamazinho, vem queitinho! Não, Ju! Mamazinho, vem queitinho! Ju, ela vai te pegar, Ju! Mamazinho, vem queitinho! Uh! Ué, onde você foi? Vem! 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 Não, peraí! Que nome! Que nome, gente! Eu achei que você não tinha pego o item, Ju! Eu tô pulando! Não! Volta aqui! Vem! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, seu like, seu like, seu favorito! Compartilhe seus redes sociais! E todos os vídeos! Tchau, bom! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!